Olha, hoje eu quero destacar mais duas medidas que nós estamos trazendo no novo Código de Processo Penal do Brasil, do qual sou o relator. Uma medida interessante diz respeito a recursos. Nos últimos dias, o Brasil todo tomou conhecimento de uma medida protelatória existente hoje no Código de Processo Penal. Isso aconteceu principalmente agora no caso do presidente Lula, mas acontece rotineiramente. O presidente Lula entrou com embargo de declaração, perdeu, entrou com outro embargo, então embargo, desembargo, desembargo. Nós estamos acabando com essa festa dos embargos, embargo de declaração uma única vez com prazo de cinco dias. Evidentemente que em cada oportunidade que seja possível. Por quê? Considerando ou garantindo o embargo uma única vez, nós estamos garantindo a defesa do acusado. Agora, garantir como é hoje, embargo dos embargos dos embargos, não é defesa, é medida protelatória para impedir que a justiça se efetive, que ela aconteça. Nós estamos acabando com isso. Uma outra medida interessante que nós estamos implementando, e todo mundo vai me entender porque é uma medida importante para a produção da prova, especialmente em relação a facções criminosas, crime organizado, é o grampo telefônico. A lei hoje estabelece que o juiz só pode autorizar a escuta telefônica por 15 dias, podendo ser prorrogado por uma vez. Nós estamos estendendo esse prazo para 60 dias, podendo ser prorrogado quantas vezes for necessária a investigação, a produção da prova, até o prazo de um ano, ou seja, 360 dias. Acho que também é uma medida muito importante para o enfrentamento à criminalidade. A lei precisa dar condições de usar a tecnologia contra o bandido e em favor da sociedade. No próximo programa, evidentemente, vou destacar outras alterações que estamos propondo no novo Código de Processo Penal.